Eu caminhei sozinho pela lua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Amanheci e sonhei com você No sonho você veio Provocante Nem tem um beijo doce me atrapalhou E tem na hora cá E no ponto alto do amor Já tinha um guarda Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda será meu amigo Me bota, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela O sonho você veio Provocante Provocante Eu beijo doce me atrapalhou E tem na hora cá No ponto alto do amor Tentando te esquecer Tentando te esquecer Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Não me deixe De umachluss Tentando te esquecer